Bem amigos, novidade na estrada, sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo, cheira o óculos né, fica melhor né, estamos parados aqui agora né, sempre trazendo a novidade para vocês, estamos iniciando mais um vídeo aqui, e o vídeo de hoje é vídeo de dica pessoal, é, vou dar uma dica para vocês, para vocês manter o rico dinheirinho no bolso, vídeozinho rapidinho, vídeozinho top, que na cidade de São Paulo, para você que roda muito, igual, amigo aqui que você fala né, que roda para lá, para cá, precisa economizar no combustível, fica ligadinho aí, que a gente vai dar dica aí, roda, que é o que tem para hoje, literalmente, videozinho rápido, top, é o que tem para hoje, é nós que heróis, fui! Bem amigos, novidade na estrada, sempre transmitindo de algum lugar, sempre trazendo a novidade para vocês, pessoal, acabamos de abastecer aqui, região do Paris, posto Sagitário, GNV 375, tá? Essa região aqui, o GNV está valendo a pena, estou abrindo esse vídeo aqui justamente para poder trazer essas informações para vocês aqui, atrás, os postos lá, tem um posto da Rede Duque lá com valor de 379, tinha um outro posto anterior da Rede Duque com valor de 376, 375, posto de bandeira branca, esse aqui ó, esse aqui ó, SPR aqui está com valor de 376, entendeu? SPR aqui, tá? Então aqui na região do Paris, você vai abastecer entre 375 e 380, tá bom? Então, você está rodando por São Paulo, está na região aí, tem, nas outras regiões, você vai achar aí a 419, 419, 419, 420, enfim, vai achar o preço sempre acima de 4 reais aí, tem combustível para chegar até aqui, vai passar por aqui, segura, vem abastecer aqui, e aqui os postos estão tudo nessa faixa aí, de 380, entendeu? Tudo, inclusive do outro lado, do outro lado também, no sentido, no sentido Castelo Branco, nós estamos seguindo o sentido Ayrton Senna, no sentido Castelo Branco também tem posto nessa faixa de 380, tá bom? Fica ligado aí, novidade na estrada, sempre trazendo dicas importantes para vocês aí, entendeu? A ideia é deixar o nosso rico dinheirinho guardado no nosso bolso para que a gente administre da melhor forma possível e não deixar o nosso rico dinheirinho escapando aí pelos nossos dedos, nas nossas compras com preços absurdos. É, novidade na estrada, sempre trazendo uma dica para você que está na estrada, para você que está se deslocando pelas nossas vias, ruas, avenidas e entre outras, né? É, brasileiras. É isso aí, pessoal. Olha aí a Polícia Militar e a Escola de Sargento aí, né? Aqui a nossa direita aí, Escola de Sargento da Polícia Militar. E vamos aqui, vamos seguindo aqui, ó. Aqui nós estamos na Marginal Tietê, na Marginal da Marginal Tietê. Sendo que aqui o nome é Avenida Condessa Elizabeth, tá? Nesse trecho aqui tem nome de Avenida Condessa Elizabeth. Nós vamos avançando aqui. Aqui a nossa direita aqui, ó. Nessa rotatória aqui vai ter a Praça José Inácio Alpendre. Alpendre. Essa praça aqui, ó. Essa aqui é a José Inácio Alpendre. É à direita do vídeo aí, tá? Praça José Inácio Alpendre. E a outra é a Praça Tito Lívio Ferreira. Rapaz, é cada nome que me quebra. Essa aqui, ó. Tito Lívio Ferreira, tá bom? Só para dar um tchanzinho aí para você. Aqui, ó. Aqui é a limite do rodízio. Daqui para lá não tem mais rodízio. Não precisa mais se preocupar com rodízio. Tá bom? Então, relaxa aqui. Desse trecho aqui em diante, não se preocupe mais com rodízio. Vamos seguindo aqui. Vamos avançando aqui. Sua alegria no coração. Deixa eu pegar uma ligaçãozinha aqui, pessoal. Tchau. 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 Penha, estão três Penhas lá, é Penha, Penha Circular e Vila da Penha, ah, Chico Teco vacila de vez em quando, me deixa uma saia justa que quase que eu não lembrei, tá? Penha Circular e Vila da Penha, tá bom? Ah, inclusive aqui, ó, olha o GNV aqui, ó, o GNV aqui na direita tá R$3,99, não foge muito aquela regra do Paris não, ainda tá um preço bem, bem acessível, um preçozinho que tá valendo a pena, pessoal, sinceramente, é isso aí, é o que tem pra hoje, tá? Aqui nós estamos, nós estamos aqui mais na UTT e já já vamos pegar a Ayrton Senna, ô companheiro, olha só, olha só, olha só, olha aí, olha aí, olha aí, se arriscando a vida, brincadeira, né? E o pessoal ali tomando dura, a polícia ali fazendo a sua fiscalização aí, entendeu? Então, ó, aqui nós vamos seguindo em direção aqui à rodovia Ayrton Senna pra sair de São Paulo, tá? Aqui é a saída de São Paulo, tá? Você vai ganhar a rodovia no sentido Vale do Paraíba, no sentido São José dos Campos, no sentido Mogi das Cruzes, dá pra ir pro litoral também, no sentido Caraguatatuba, no sentido Ubatuba, no sentido Litoral Norte, entendeu? Dá pra ir pro Rio de Janeiro, aqui é a saída, pra você que não conhece, tá? Nós estamos saindo de São Paulo, iniciamos lá na Marginal Tietê, na Marginal mesmo, Marginal da Marginal Tietê, né? E agora, ó, boa viagem, a cidade de São Paulo aguarda a sua próxima visita. Tá aqui pra lá, já é a rodovia Ayrton Senna, Marginal é até ali, tá? Marginal Tietê é até ali, daqui pra lá, rodovia Ayrton Senna. Aí já tem o nome da cidade, Itacoatatuba, Mogi das Cruzes, São José dos Campos. Ó, daqui pra lá já é concessão da Ecopistas, tá? Aqui já é a rodovia Ayrton Senna, no passado tinha nome lá, ó, rodovia Ayrton Senna, SP070. No passado tinha nome de rodovia dos trabalhadores, né? Olha aí, São José dos Campos, 99 quilômetros, Mogi das Cruzes, 43. Itacoatatuba não deu pra ver a distância, mas é a mais próxima de todos aqui, né? Aqui, a nossa direita, nós temos aqui, a nossa direita, nós temos o Parque do Tietê, né, pessoal? É, é o Parque Ecológico do Tietê, ó, esse verde todo aí, ó, essa área verde linda aí, ó. Parque Ecológico do Tietê, ponto turístico aí da, aqui da região, tá bom? Aqui nós já estamos aqui avistando uma viatura de passagem, é isso aí. Aqui nós já estamos aqui na região de Guarulhos, tá bom? Já cruzamos o município, já estamos em Guarulhos, já deixamos São Paulo. E o vídeozinho é extremamente rápido, pessoal, é extremamente rápido. O foco desse vídeo aqui foi mais pra falar do GNV, entendeu? Pra dar dica pra vocês aí dos abastecimentos aí com preço baixo, pra que você possa manter o seu rico dinheirinho no seu bolso. A ideia é essa, tá bom? Então, você que chegou até esse ponto do vídeo aí, já deixa o likezinho aí, que é mais uma dica super importante que o Novidade na Estrada está trazendo pra vocês aí, nessa época de tempos onde todos os valores estão altíssimo. Novidade na Estrada traz algumas opções aí pra você manter o seu rico dinheirinho no seu bolso. Já deixa o likezinho aí, pessoal, deixa o likezinho aí, dá moral pro amigo aqui. E lembrando que todas as manhãs de segunda a sexta nós temos live. Quer falar comigo ao vivo? Vem aqui na live, vem aqui na live que a gente troca uma ideia ao vivasso aí, entendeu? Tempo real, valeu? Então, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês aí na sua e devida profissão, no pessoal, no profissional, no emocional. Enfim, que Deus te abençoe poderosamente hoje sempre diretamente aqui da região de Guarulhos. Nós vamos finalizando mais esse vídeo com chave de ouro e curtam mais um pouquinho das belas imagens da região, porque nós estamos aqui na Ayrton Senna. É nóis que heróis. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto